Ainda nas notícias internacionais, o presidente dos Estados Unidos prometeu liberar a gente 15 milhões de barris de petróleo da reserva emergencial. Joe Biden alega que a medida vai trazer estabilidade para o mercado e conter os preços. Os custos com combustíveis são um desafio para os democratas, a gente tem falado sobre isso há alguns dias, que buscam manter a maioria do Congresso nas eleições legislativas. A votação será em menos de um mês e o corte de produção da OPEP, aliança liderada pela Arábia Saudita, gerou temores de um novo aumento da gasolina. Agora quem salva a gente com o contexto é o Fernando Nakagawa. Boa noite, boa noite, bem-vindo. Bom, parece que o esforço americano tem impacto limitado, dá para dizer assim, já que o barril do petróleo está ficando mais caro. Como é que isso pode afetar? Claro, a pergunta é inevitável, o preço dos combustíveis aqui no Brasil, Nakagawa. Infelizmente, Boana, afeta. Muito. Muito. Estamos, segundo os especialistas, a gente está bem perto de uma atualização de preços da Petrobras. Vamos entender essa história em duas etapas. Primeiro, o preço do barril do petróleo passou vários meses em queda, chegou bem pertinho de 80 dólares com o medo de recessão em países como os Estados Unidos ou a Europa, a desaceleração na China também. Isso fez com que o preço caísse sistematicamente. Mas os exportadores, há algumas semanas, há poucos dias, começaram a ficar incomodados com o preço baixo. Disseram, poxa, a gente quer mais pelo petróleo que a gente vende. Então, decidiram cortar a produção mundial em mais ou menos 2%, 2 milhões de barris a menos por dia. Isso fez com que o preço subisse 10% do barril do petróleo ao longo dos últimos 20 dias. Isso é uma péssima notícia para todo mundo, para Biden, para o governo brasileiro, para todo mundo, porque isso gera mais inflação. Os Estados Unidos estão liberando a conta gotas as reservas de petróleo estratégica que o governo norte-americano tem. E com essa liberação anunciada hoje, o último lote de um grande pacotão anunciado em março, agora a gente tem o menor patamar de reservas estratégicas de petróleo nos Estados Unidos desde 1984. É uma notícia bastante preocupante. A maior economia do mundo, que mais gasta petróleo no mundo, está com o menor estoque em quase 40 anos. Aqui no Brasil, Mona, o impacto é que a diferença entre preços da Petrobras com o mercado internacional, cresce. Hoje, a gasolina está 5% mais barata do que deveria, R$0,18 abaixo da paridade internacional. É importante que dia desses o patamar estava em outro nível. Então, a circunstância... É, tinha 3%, 4%. Exato. E no caso do diesel, 12% de diferença, R$0,70. Muitos analistas acham que depois do segundo turno vai virar aumento aí. É logo, né? É semana que vem, fim de semana. Exato. Bom, a conferir. Muito obrigada, Naka.